E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, estamos aqui no nosso banheiro, né? Fazendo um alinhamento de chão e parede. Alinhamento de chão e parede. E pessoal, quando eu vim pra essa obra aqui, o gesso aqui, ó, o gesso acartonado já tava pronto. Então aqui precisa ter uma tensãozinha melhor na hora de fazer o último reporte lá em cima, ó. Porque como ele encosta no gesso, não pode ficar folga, porque não dá pra rejuntar ali, ó. Tá vendo? Então agora eu vou fazer esses cortes aqui de cima. Fazer esses cortes aqui de cima. E a gente vai marcar certinho, vou mostrar pra vocês. A gente vai marcar bonitinho, cortar e encaixar ali, beleza? Então pessoal, vamos marcar lá. Trena. Marcadinha. Aqui, ó. O ideal é você conferir se as duas pontas da peça que você vai marcar. Confere os dois lados. Aqui. Trinta e quatro e meio com a folga. Ali tá dando trinta e quatro e meio já com a folga da junta que eu tenho que colocar aqui embaixo. Então vamos lá marcar e cortar essa peça agora e encaixar e colar. Agora a gente vem aqui e transfere essa marcação pra peça. transferir essa marcação pra peça agora, ó. Se eu achar no lápis, né? Aguenta a mão, gente. Pena nota. Trinta e quatro e meio. Trinta e quatro e meio. Marcado. Aqui, a preocupação é a seguinte. O desenho dessa peça, ela tem um desenho, um risco, né? Os veios. E na hora de marcar você não pode inverter. Então aqui eu já marquei do jeito que esse veio tem que ficar mesmo. Beleza? Agora é só pôr na mata e corta. Agora é só pôr na mata e corta. Agora vamos lá ver se encaixa. Tem que encaixar, galera. Agora aqui a gente já coloca ele com a juntinha pra ver se vai dar parte certa. Perfeito. Agora é só pôr na mata e corta. Agora é só pôr na mata e corta. Agora é só pôr na mata e corta. Vamos lá. Antes de colar essa peça aqui, galera, tem uma coisa muito importante que precisa ser feita. Vou mostrar para vocês. E aí vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais fácil, com brocha. Nós precisamos umedecer aquela parede para essa argamassa ter um contato melhor. Pega uma garrafa, pede, faz um escurinho na tampa. Me desceu. Agora é só pôr a peça lá. Pega uma garrafa. Pega uma garrafa. Belezinha galera Recorte pronto Ele fica por dentro daquele Daquele encaixe Do gesso acartonado E fica bem encostadinho Fica apenas uma folguinha entre ele e o gesso Justamente pra Não ter nenhum problema A gente deixa um milímetro e dois milímetros só Mas ali fica escondido Fica embutido dentro do gesso Fica show de bola E fica assim galera O acabamento fica assim Beleza? Pessoal Essa dica aqui é uma dica pra Iniciantes Então os azulejistas que já são Mais rodados Essa dica aqui pode ser banal Uma dica pode ser Uma dica simples pra quem já é azulejista profissional Mas pra quem tá iniciando Essas dicas simples Fazem toda a diferença Então Deixar bem claro pessoal Que isso aqui é uma dica simples Pro pessoal que tá iniciando agora O pessoal que quer fazer seu próprio serviço Em nossa própria casa Aquele serviço de final de semana Às vezes a pessoa não tem condição De pagar um profissional E ela quer arriscar E ela quer arriscar fazer Com essas dicas simples que a gente passa aqui no canal É que a pessoa consegue ir executando seu serviço ali Tranquilamente Economizando dinheiro com mão de obra Fazendo por conta própria É pra isso que o canal serve Não só dicas especializadas pra profissionais Mas também dicas simples Pra aquela galera que tá querendo fazer seu próprio trabalho E o pessoal que tá iniciando também agora Beleza? Se você quiser O detalhamento das minhas técnicas Aí é no Cursoslegista.com.br Convido você que é iniciante Pessoal que quer fazer seu serviço por conta própria Que quer fazer seu próprio trabalho na sua casa Faz curso com a gente Que você vai conseguir desempenhar Todo o trabalho da sua casa Da melhor maneira possível Tem muitos alunos meus Que não são profissionais São professores Operários Trabalham em outras áreas E eles fizeram curso com a gente Pra poder fazer o serviço na sua própria casa São iniciantes mesmo E essas pessoas se deram muito bem Deixaram depoimentos aqui no canal Mostrando o serviço que elas fizeram De ótima qualidade Então Fica a dica Entra aqui no nosso curso Faça o curso com a gente Beleza galera? Mais uma vez agradecemos Curta, compartilhe esse vídeo Deixe seus comentários Nossos comentários estão no lado da terra Valeu galera Abraço Fui